Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quinta-feira, 17 de outubro de 2024, começa agora o Jornal Câmara Notícia ao vivo, meio-dia, mais três minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Vamos conversar nesta quinta-feira pelo número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, para você que é de Campinas região, pode ir direto no 978293776. Ou você tem a opção de enviar esta mensagem pelo nosso QR Code. Está com o seu celular aí perto? Pegue o celular, abra a câmera, como se fosse tirar uma foto, e você vai apontar a câmera do celular, aqui ó, para este QR Code. Porque aí já vai aparecer uma mensagem na sua tela. O WhatsApp da TV Câmara Campinas, você aperta e pode enviar um elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telegenal, que a gente conversa ao vivo. Confira, a partir de agora, os destaques de hoje. Na reunião ordinária de número 62, vereadores aprovam, em definitivo e por unanimidade, projeto de lei que cria a campanha municipal de popularização das artes da cena. Após anúncio do governo federal que Campinas vai receber nova maternidade, vereadora Aguida Calisto pede informações à prefeitura sobre as verbas destinadas para a construção. Alunos do Sei Nave Mãe e professor Darcy Ribeiro participam do programa Câmara Educa e visitam o Legislativo Campineiro e conhecem os principais espaços. E o quadro Saúde agora aborda qual a idade para as crianças começarem a utilizar desodorante. Será que existe um modelo mais recomendado? E a gente abre a edição de hoje falando sobre educação, porque termina hoje, daqui a pouco, às 5 horas da tarde, as inscrições para o cadastro inicial de vagas para a educação infantil, que é destinado às crianças de 0 a 5 anos. Então, para nos contar como deve ser realizada esta inscrição, os documentos necessários, depois a lista de classificados, eu aciono o repórter Rafael Turati, que tem as informações. Seja bem-vindo e boa tarde, Rafa. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos que nos acompanham no Câmara Notícia. É isso mesmo, Gabriel. Como você falou, termina hoje, às 5 horas da tarde, o prazo para a inscrição do cadastro inicial para as vagas em creche na rede municipal de Campinas. Por isso, ao meu lado está o José Flávio Gatti, coordenador da Educação Básica, que vai nos explicar melhor sobre como realizar a inscrição. José, o cadastro pode ser feito por duas formas, o online e o presencial. É isso mesmo? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde a você e a todos os telespectadores da TV Câmara. É um prazer falar com vocês. Isso mesmo, o cadastro pode ser realizado presencialmente em qualquer um dos centros de educação infantil municipais, das 167 unidades que nós temos que atendem a educação infantil na rede pública municipal, assim como em qualquer uma das 44 unidades educacionais, que são as escolas colaboradoras com a Secretaria Municipal de Educação. São escolas que pertencem a organizações da sociedade civil, sem fins lucrativos, que tem em termos de parceria com a Secretaria Municipal de Educação e também tem o cadastro sendo realizado nesse momento. Além disso, é possível realizar também o cadastro de forma online através do endereço eletrônico precadastroinfantil.campinas.sp.gov.br. E o José, quais os requisitos necessários para fazer o cadastro? Quais são os documentos? Quais são os critérios? Primeiro, é importante salientar que o cadastro está voltado para as crianças na idade da escolarização da educação infantil. Portanto, crianças de zero a cinco anos e aquelas que completarão seis anos somente a partir de 1º de abril do ano que vem são público-alvo da educação infantil para 2025. Para a realização do cadastro, é necessário ter alguns documentos básicos em mãos. O comprovante do endereço residencial no município de Campinas, preferencialmente a condiágua da Sanasa, porque ela traz uma série de informações que facilitam o cadastro. A certidão de nascimento da criança e o documento de identificação dos pais ou responsáveis legais. Outros documentos também podem ser necessários a depender de cada caso e da situação de cada família. Vou falar um pouquinho desses documentos. No caso das crianças público-alvo da educação especial, é necessária a apresentação no ato do cadastro de um documento comprobatório dessa condição. Então, laudo médico, uma declaração médica, o mesmo cartão acessibilidade para crianças que já têm esse benefício pode ser apresentado para comprovação da deficiência, porque esses alunos nesse quadro de saúde têm prioridade no atendimento. Filhos de mulheres que foram vítimas de violência de gênero, protegidas pela Lei Maria da Penha, também têm prioridade no atendimento. Então, se essa é a condição que afeta aquela família, também precisa ser apresentado um documento da autoridade policial ou judiciária que comprove aquela situação. Famílias que são bolsistas ou participam de programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, o Renda Campinas, o Nutrir Campinas, também devem apresentar o comprovante da participação nesses programas, porque isso gera uma pontuação extra para essa criança da família nessa condição. Então, a partir de todos esses critérios levantados no ato do cadastro, cada criança recebe para cada item respondido ali no questionário inicial do cadastro uma pontuação específica e é essa pontuação específica que vai gerar a classificação de cada criança na lista classificatória para a realização das matrículas para 2025. E, José, lembrando que o cadastro online pelo site também pode ser feito tanto por celular ou pelo computador, não precisa ser somente pelo computador. Sim, ele pode ser feito por qualquer equipamento que consiga acessar a internet. E é necessário ter em mãos os documentos, digitalizados, preferencialmente, porque vai ser necessário anexar os documentos a esse cadastro. Lembrando que o cadastro que é realizado na plataforma online é um pré-cadastro, ele passa por uma análise da equipe da unidade educacional que a família está indicando, se houver necessidade de correções, as correções são solicitadas e os responsáveis informados pelo e-mail cadastrado no momento do início do pré-cadastro e, depois de validado, também as informações são recebidas diretamente nesse e-mail. E se houver necessidade de correção que não podem ser realizadas através da internet, a família é convocada, convidada a comparecer presencialmente na unidade educacional. E, José, e quanto que o resultado do cadastro será divulgado? São duas datas? Explica pra gente, por favor. Isso mesmo, né? O período de cadastro inicial, ele é o mesmo, tanto para as escolas da rede municipal, as 167 unidades em funcionamento, quanto para as 44 escolas colaboradoras. Porém, a divulgação do resultado do cadastro inicial é diferente para esses dois segmentos aí, vamos dizer assim. Para as escolas colaboradoras, a divulgação será no dia 4 de novembro, né? E o resultado da lista classificatória do cadastro para as escolas da rede municipal será no dia 21 de novembro. E as matrículas oriundas dessa lista classificatória do cadastro começam imediatamente no dia seguinte. Então, no dia 5 de novembro, começa a chamada para a matrícula nas escolas colaboradoras e no dia 22 de novembro para as escolas da rede municipal. E como que os pais ou os responsáveis podem conferir essa lista? Tem um site também? Tem um endereço? É, assim como o cadastro, ele traz duas oportunidades de fazer o cadastro, seja ele presencial ou no online, a consulta, a classificação das crianças também é possível dessas duas formas, né? Então, comparecendo presencialmente até aquela escola de cadastro, as listas vão estar lá fixadas em local visível e de fácil acesso ao público para se conferir a lista classificatória. ou acessando o endereço eletrônico consultaescolas.campinas.sp.gov.br, localiza na relação de escolas apresentada a escola para onde a inscrição foi direcionada e ali, acessando a tela do cadastro daquela escola, consegue ver a família localizar ali a classificação da criança na lista classificatória daquela unidade. E, José, em relação às matrículas, depois que elas saírem, as escolas vão entrar em contato com os pais ou os responsáveis? Exatamente. Cada uma das escolas vai, depois de finalizado o processo das listas classificatórias, entrar em contato com as famílias, seguindo rigorosamente a ordem da classificação das crianças na lista classificatória para a chamada para a matrícula. As matrículas são feitas depois da realização das rematrículas, porque nós temos alunos da educação infantil em continuidade, no ano que vem, e aí a relação entre as rematrículas e as vagas restantes são as vagas que vão ser preenchidas por essa lista classificatória. E o pessoal que está em casa, se eles tiverem alguma dúvida no preenchimento do cadastro, se eles quiserem receber mais informações, por onde contactar, José? As dúvidas podem ser retiradas presencialmente em qualquer unidade educacional, mas se não for viável para a família comparecer até uma unidade educacional, ela pode também fazer isso através de dois canais, o telefone, que é o 19-3766-6900, ou através do e-mail atendimento.campinas.sp.gov.br. Que são os canais do Disque Educação. Exatamente, são os canais do Disque Educação. E José, então só para a gente terminar aqui, reforçar também, o prazo para realizar o cadastro inicial é até hoje às 5 horas da tarde, né? Exatamente, nós concluímos essa etapa hoje às 17 horas, né? Então, às 17 horas o sistema bloqueia, nenhum cadastro novo entra, nem presencialmente, nem na plataforma online. E as inscrições são retomadas amanhã, a partir das 8 horas da manhã, na etapa denominada cadastro contínuo, que aí ele é um pouco diferente do cadastro inicial. No cadastro contínuo, as crianças vão entrando na lista classificatória por ordem de chegada na lista, né? A partir da data e horário em que fizeram a inscrição. José, muito obrigado por todas essas informações, tenha uma boa tarde, viu? Eu que agradeço, boa tarde a todos. Obrigado, boa tarde. Ó, Gabriel, então, só relembrando, mais uma vez, reforçando o horário, é até hoje às 5 horas da tarde, presencialmente, nas 167 creches municipais ou nas 44 escolas colaboradoras ou online pelo site precadastroinfantil.campinas.sp.gov.br. É isso aí, então, Gabriel, volto com você no estúdio. Pais irresponsáveis que ainda não fizeram, então, este cadastro, tem até às 5 horas da tarde. Muito obrigado, Rafael Turatti, pelas informações e agradeço também a disponibilidade do tempo e as informações que foram passadas aqui pelo José Flávio Gatti, que é coordenador da Educação Básica pelas Informações. A gente segue aqui com as notícias da Metrópole, porque ontem a Prefeitura de Campinas apresentou a nova gestão de arborização urbana e a implementação de novas tecnologias para o manejo das árvores da cidade, para reduzir os riscos de tragédias. A Prefeitura de Campinas apresentou durante coletiva a nova gestão de arborização urbana. Na ocasião, um dos principais serviços mostrados foi o exame de tomografia nas árvores, método pioneiro no país, que vai auxiliar no manejo das árvores. Mas desde o começo deste ano, nós saímos de 7 equipes de manejo de árvores, fomos para 20 só na Prefeitura, fora outras 6 que foram contratadas pela Secretaria de Educação para fazer o manejo dentro das escolas municipais. Com esse aumento de 7 para 26, a gente tem melhorado muito o manejo de árvores, a parceria com a CPFL também tem ajudado bastante, e agora, com esse avanço da equipe de tomografia, a gente crê que vamos ter menos possibilidades de ter tragédia. Com 700, 800 mil árvores na cidade, é uma quantidade muito grande. A gente sempre tem risco, mas a gente está trabalhando muito como foi essa ampliação imensa das equipes, mais tecnologia com a tomografia. Com o objetivo de monitorar a copa, a tomografia avalia a saúde do tronco. Outro destaque é o inventário das árvores, que até o momento contabilizou 60 mil árvores, com a previsão de mapearem até 6 anos as árvores que estão localizadas em áreas que oferecem mais risco de queda à população. O inventário é um documento super importante como medida preventiva a problemas com árvores. Não só, mas para conhecer as espécies que a cidade tem, e possíveis problemas fitotécnicos. Como é o planejamento do inventário? Nós estamos iniciando pelos bairros mais antigos, mais bem arborizados, são os bairros que têm as árvores mais velhas, que são mais propensas a terem problemas. Então o critério do inventário são os bairros com árvores mais antigas. O plano de arborização também conta com a ampliação no plantio de mudas de espécies nativas, estudadas e capazes de suportar um ambiente urbano. O importante é que os técnicos autorizam cerca de 5 mil retiradas de árvores por ano com esses critérios técnicos para autorizar. E são replantadas 119 mil árvores por ano. São as compensações ambientais. E existe todo um trabalho de fiscalização para as áreas, a vegetação que não é urbana, que está na zona rural do município, nas áreas de preservação permanente em volta de córregos e rios, que elas sejam ampliadas. Então há uma fiscalização por satélite, não se deixa suprimir essas árvores. É todo um acompanhamento, o que fez com que a cobertura vegetal da cidade, nos 800 quilômetros quadrados do território de Campinas, passasse dos anos 2000, 1999 e 2000, de 3% para 15%. O dado da Fundação Florestal do Governo do Estado do ano de 2021. Quer dizer, já é superior a 15%, podemos afirmar. Então, somado a esse trabalho de gestão da arborização urbana, com o trabalho de preocupação de preservação das áreas verdes como um todo no território, Campinas vai ganhando mais verde. Olha só, o projeto A Arte de Bordar, oficinas de bordado, está com oportunidades para as mulheres, a partir de 14 anos, em Dayatuba, aqui na região de Campinas, aprenderem, então, a arte do bordado em pedrarias, de forma totalmente gratuita. Confira só este recado. Olá, pessoal, sou Fernanda Nadal, designer de bordados em pedrarias e professora. Tenho um convite muito especial para vocês de Dayatuba. A partir de 25 de outubro até 18 de novembro, estamos com as inscrições abertas para o curso A Arte de Bordar, oficinas de bordado, que vai ocorrer no espaço Cria Arte, no bairro Cidade Nova 1. Esta é a segunda edição na cidade e retorna agora em novembro. As inscrições podem ser feitas pelo Instagram, arroba A Arte de Bordar pelo Brasil. Estamos com 50 vagas abertas para mulheres a partir de 14 anos e não é necessário saber bordar. São 25 horas de imersão no mundo do bordado, durante cinco dias e depois finalizamos com uma amostra dos bordados para toda a comunidade. Além de fornecermos todo o material, as participantes recebem, ao final da jornada, uma bolsa auxílio de R$ 350,00. Esperamos todas vocês! E para Campinas serão disponibilizadas 50 vagas entre os dias 18 e 22 de novembro no Instituto Padre Haroldo, no bairro Boa Esperança. Cargo horário, portanto, de 25 horas. As participantes vão aprender as técnicas do bordado em pedrarias e ainda vão receber, então, o kit completo com todos os materiais necessários para a realização das atividades e para dar início aos próprios projetos. Bom, vamos com as notícias do Legislativo, porque ontem foi dia de reunião ordinária de número 62 e os vereadores aprovaram, em definitivo, e por unanimidade dos presentes, o projeto de lei que cria a campanha municipal de popularização das artes da cena. Na noite desta quarta-feira, a Câmara aprovou em definitivo e por unanimidade o projeto de lei 240 de 23, de autoria do Executivo, que cria a campanha municipal de popularização das artes da cena no município de Campinas, e também cria o prêmio Campinas de formação de plateia. Essa proposta legislativa do Executivo, ele tem por objetivo acrescentar alguns novos, por exemplo, a arte circense, algumas novas espetáculos artísticos, também premiar aqueles produtores que consigam trazer mais públicos, criando um prêmio para esses produtores, e também adequar os valores, porque muitas vezes uma bilheteria muito baixa não paga os bons produtores. Então, a gente fica nesse dilema, e foi uma demanda que partiu dos próprios artistas. O prêmio Campinas de formação de plateia deve ser dado em valor proporcional às bilheterias arrecadadas a cada espetáculo, reservando para o pagamento da premiação um valor de 40 mil unidades fiscais de Campinas, cerca de R$ 186 mil. Existe a campanha para popularizar, para o público mesmo conseguir e ter o interesse de ir. Para isso é preciso mobilização e valor acessível. Só que a gente, esse projeto que já tem mais de uma década, ele precisava passar por algumas atualizações. Então, uma das formas de incentivar os bons produtores a fazer essa mobilização é premiando aqueles que consigam trazer mais pessoas. E também adequar o valor para que seja justo, tanto para quem vai assistir, quanto também que produz. Então, é uma forma de criar uma mobilização da campanha, da plateia na cidade de Campinas. O projeto passou por audiência pública no dia 4 de dezembro do ano passado. Discutimos isso aqui na Comissão de Cultura no ano passado. Os produtores culturais, eles estiveram presentes, foi debatido com a comissão e o conselho também municipal que participou da construção dessas propostas. A proposta agora segue a sanção do prefeito para se tornar lei municipal. E olha só, diante do anúncio do Ministério da Saúde da possível construção de uma maternidade em Campinas, a vereadora Guida Calisto pede informações à Prefeitura sobre as verbas destinadas para a construção do hospital. A vereadora Guida Calisto protocolou o requerimento 2008 de 2024 solicitando ao prefeito informações sobre as verbas federais destinadas para a construção de uma nova maternidade em Campinas. O Ministério da Saúde anunciou no mês de julho a construção de 36 maternidades em 21 estados brasileiros, um investimento de R$ 4,76 bilhões que faz parte do novo plano de aceleração do crescimento no eixo saúde. De acordo com a pasta, Campinas seria um dos municípios beneficiados. A informação que nós tivemos por parte do Conselho, tanto do Conselho da Mulher como do Conselho Municipal de Saúde, é que o prefeito municipal havia abrido mão dessa verba, havia meio que negado receber esses recursos que vêm pelo PAC, que é o projeto de acelerimento, que é um projeto federal de equipamentos públicos, onde a União investe nos municípios com obras importantes de atendimento à população. Hoje, Campinas conta com três hospitais preparados para atender as gestantes e que atendem pelo SUS. A maternidade de Campinas, o CAISME da Unicamp e o Hospital da PUC. Neste caso, nós fizemos esse requerimento justamente para saber o porquê a Prefeitura de Campinas, a Secretaria Municipal de Saúde, abriu mão desse recurso para fazer esse importante equipamento público. Nós estamos falando de uma cidade que recorrentemente recebemos informações de falta de leito de UTI ao Natal, a gente acompanhou, acho que há dois anos, todo o conflito, toda a dificuldade que a própria maternidade de Campinas, que não é de gestão pública, mas é de gestão de parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, enfrentou, teve um problema lá de morte de bebês, morte de gestante, enfim. Então, nós fizemos esse requerimento justamente para saber por qual motivo o prefeito da cidade estava abrindo mão de termos uma maternidade pública com gestão do SUS aqui na cidade de Campinas. E nós estamos aguardando, então, essa resposta do executivo da cidade. Diante das dúvidas do Conselho Municipal de Direitos da Mulher sobre as verbas federais para a construção de uma nova maternidade, a vereadora solicita a atualização das informações. Seria a partir do orçamento desse ano, né, que seria, pelo que a gente recebeu de informação. Então, quando a gente fez esse requerimento, foi também para poder ter todos esses dados, né, todas essas informações atualizadas. E a gente segue com as notícias do Legislativo, porque na semana em que se comemora o Dia do Professor, a Câmara Municipal de Campinas homenageou dois profissionais da área de educação com o Diploma de Mérito Educacional Professor Darcy Ribeiro. Em prestigiada a sessão solene, a Câmara Municipal, por meio do vereador Cecílio Santos, concedeu o Diploma de Mérito Educacional Professor Darcy Ribeiro, destinado a entidades da área educacional, diretores de escola, professores, agentes de educação, monitores de educação e alunos que tenham se destacado em suas atividades, ao professor André Luiz Bordion, que sempre atuou tentando utilizar a tecnologia digital para a promoção social, cofundador da ONG Minha Campinas, que atua para promover a participação popular consciente nas tomadas de decisões da cidade, com tecnologias sociais e digitais, através de mobilizações e incentivo à comunidade de ação. Quero dizer que, com grande alegria e satisfação e com um sentimento de realização que vocês fazem esse trabalho como professor, mas também como cidadão e como pessoas, que sei que vocês agem não só como professor, mas como cidadãos que vão além do ensino em sala de aula, de acompanhamento, de acolhida, de alegria, que vocês fazem esse trabalho maravilhoso. Eu quero dedicar esse diploma a todas as educadoras e educadores desse Brasil, na figura da minha irmã também e da minha companheira que estava ali, que trabalham incansavelmente para garantir o conhecimento, que o conhecimento alcance todos os cantos do nosso país. Juntos e juntas, a gente vai continuar a lutar por uma educação que transforma, a educação que Darcy Ribeiro e Paulo Freire tanto sonharam. Obrigado. Por indicação do presidente do Legislativo, Luiz Rossini, a segunda homenageada pela contribuição na educação do município foi Lúcia Helena Negri Teixeira, bailarina, professora, coreógrafa e produtora cultural, que proporciona aos alunos talentosos do projeto Dança e Cidadania uma preparação mais orientada para a profissionalização de bailarinos para trabalharem no Brasil e no exterior. Pelo trabalho que ela desenvolve nesse campo, que é específico, mas que tem ajudado a formar e preparar muitos profissionais para o mercado de trabalho na nossa cidade. Tendo à frente as irmãs Célia e Selma, que são educadoras também, né? Então a Câmara aprovou e hoje a Escola Arquimedes, quando completa 50 anos, recebe essa homenagem. É com imensa gratidão que recebo essa honraria de mérito educacional. Esse reconhecimento não é apenas um reflexo do meu trabalho, mas, acima de tudo, uma homenagem a todos que caminharam ao meu lado nessa jornada. Agradeço aos professores de dança, alunos, bailarinos e muitos colaboradores que sempre nos inspiraram e apoiaram. Alunos do CEI Nave Mãe e professor Darcy Ribeiro participaram ontem pela manhã do programa Câmara Educa, que tem como principal objetivo aproximar a Câmara da população, promovendo a educação para a cidadania. As crianças se envolveram com atividades lúdicas no plenário e puderam ainda conhecer alguns dos principais espaços do poder legislativo. As 16 crianças do Centro de Educação Infantil Professor Darcy Ribeiro foram recebidas pelo vereador Rodrigo da Farmadique, no plenário da Casa de Leis. Essa foi a primeira visita da escola dentro do programa Câmara Educa. Durante uma conversa bem descontraída, a Farmadique explicou para os pequenos sobre o papel de um vereador. Eles saíram da creche, vieram aqui com os monitores, com os professores para conhecer a nossa Câmara. Acho que é muito importante, inclusive eles vão levar essa novidade para os pais também, que muitas vezes não tiveram a oportunidade de conhecer o legislativo e vão despertar inclusive a curiosidade neles para que uns dias possam vir aqui ou nos acompanhar pela TV Câmara. Eu tenho certeza que a gente plantando essa sementinha de cidadania, de conhecer como funciona o poder executivo, principalmente o legislativo, é muito importante para que essas crianças já cresçam desde pequeno com a noção de cidadania. O programa de visitação é desenvolvido pela ELECAMP, a Escola do Legislativo de Campinas, e tem como objetivo aproximar a Câmara de Campinas da sociedade civil. Para que isso aconteça, a ELECAMP leva aos estudantes informações sobre política e assuntos relacionados ao legislativo municipal. E cada visita é adaptada de acordo com a faixa etária dos alunos. A gente usa bonecos, a gente usa uma mala com objetos, a gente usa fichas coloridas, fantoches de palito, para que eles entendam de uma forma bastante lúdica esses conceitos de governo, de função de vereador, de cidadania e de direitos. A gente precisa realmente educar desde cedo para que entendam o que fazem e possam, ao longo da vida, poder participar desses espaços de decisão que são tão importantes na vida do município. Totalmente educativo, o programa conta com rodas de conversa, contação de histórias e a exibição de vídeos que abordam o cuidado com o patrimônio público. É um momento que une diversão e aprendizado. Além disso, todos os alunos recebem o gibi da Câmara, uma publicação que ensina por meio de quadrinhos os conceitos do legislativo. Na Câmara, eles ficaram bem entusiasmados porque é um passeio, como que se fala, que hoje eles viram coisas mais diferentes, que não tem a ver com parques, como eles são acostumados. Isso traz mais consciência política para eles futuramente? Isso, mas futuramente, para a vida adulta, é importante essa participação da política para eles, porque é a conscientização para que eles saibam como que é, mais para frente, eles lidarem como cidadão. Após as atividades no plenário, as crianças fizeram um tour pela casa, passando pela galeria de ex-presidentes e ex-vereadoras e ainda puderam conhecer o estúdio da TV Câmara Campinas. Questionado pela nossa reportagem, o Hendrik não teve dúvidas sobre qual o momento preferido da visita. O que mais você gostou de conhecer aqui na Câmara Municipal? É a TV. Gostou daqueles painéis mudando, girando? Sim. O que você achou disso? Legal. Eu gostei tudo daqui. Do que? Fala para mim um pouquinho. Da TV e das brincadeiras. Eu achei muito legal. Eu gostei muito da historinha. O que mais você gostou de conhecer? Eu gostei de conhecer aquela parte ali, do vereador e da televisão. Olha só a televisão fazendo sucesso, né? E o Câmara Educa atende alunos dos ensinos do infantil a partir de 4 anos, fundamental e médio, e também de faculdades e universidades de cursos profissionalizantes e de ONGs, além do público em geral. As escolas interessadas em participar do programa Câmara Educa devem entrar em contato com a coordenadoria de cerimonial e relações públicas aqui da Câmara. Pelo telefone 19 e o DDD, você que é de Campinas Região, é o 3736-1402. Bom, agora meio-dia, mais 34 minutos, um tema que deixa muitos pais com dúvidas. É o uso do desodorante em crianças. Será que existe uma idade certa para que elas possam utilizar o produto? E quais seriam os cuidados na hora da compra e também em relação à formulação? Existem alguns sinais que indicam que está na hora da criança utilizar o desodorante. No quadro de hoje, um endocrinologista explica tudo sobre este assunto e ainda dá dicas de como espantar aquele cheirinho da axila de forma correta para cada faixa etária. A partir de agora, é o nosso quadro de saúde. Olá pessoal, mais um Saúde Agora, começando aqui na programação da TV Câmara Campinas. Hoje nós vamos falar sobre o uso do desodorante para crianças e adolescentes. Durante a puberdade, o corpo da criança e do adolescente passa por algumas mudanças que já são esperadas e consideradas normais para essa fase. Uma delas é o surgimento do odor axilar, aquele cheirinho, sabe, mais forte que começa a aparecer principalmente após os exercícios. Mas você, pai, mãe, sabe a partir de qual idade os desodorantes estão liberados? Quem vai responder essa e outras dúvidas aqui para a gente é o endocrinologista Miguel Liberato. Miguel, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde e Vida. De nada, tudo bom Ana Paula? Jóia! Vamos começar então, né, doutor Miguel, nosso bate-papo aqui com essa pergunta que todo mundo quer saber a resposta, né? Afinal, a partir de quando as crianças podem usar os desodorantes? Certo. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é quando que a gente espera que esse cheirinho já possa começar a surgir aí no desenvolvimento da criança. Como você disse, faz parte do desenvolvimento normal aí de todas as crianças e adolescentes, mas a gente tem que estar um pouquinho aí antenado para o momento que ele surge. Então, quando ele surge, antes dos oito nas meninas ou antes dos nove nos meninos, isso tem que chamar atenção. A partir daí, ok, isso é considerado normal e pode ter sim uma relação com o início da puberdade. Então, quando a gente fala quando que a gente pode começar a usar? Exatamente após esse período. Os desodorantes estão liberados para uso em crianças a partir dos oito anos. Já os antitranspirantes, que aí existe uma diferença entre um e outro, estão liberados só após os doze anos. É, doutor, e qual que é essa diferença, né? Acho importante você explicar aqui para quem está acompanhando o nosso quadro a diferença e por que é liberado só após os oito anos de idade. É porque, na verdade, os estudos, a composição aí do desodorante, eles não são aí, como que eu posso dizer, testados em crianças menores. Então, por segurança e pelo fato aí dos componentes, é liberado tanto na Anvisa quanto até mesmo fora do país, como substâncias para crianças após os oito anos. Antes dessa idade, a gente tem aí algumas outras alternativas, mas como opção de desodorante, só após os oito. E os antitranspirantes também, só após os oito? Não, e os antitranspirantes, só após os doze. Porque, na verdade, eles já agem diminuindo aí a produção de suor pelas glândulas locais. Então, eles já são um pouquinho mais agressivos para as crianças. Eles teriam, então, mais substâncias químicas, é isso, doutor? Sim, exatamente. É, doutor Miguel, fiquei com uma curiosidade, né? O senhor falou que essas características de odor axilar, elas são um pouquinho preocupantes quando aparecem antes dos oito anos, né? Por que que isso é preocupante? Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho, até para os pais que estão acompanhando aqui o quadro, entenderem, né? Claro. É o raciocínio da puberdade. A gente espera que a puberdade ocorra normalmente a partir dos oito anos nas meninas e a partir dos nove nos meninos. E como uma das características da puberdade é o surgimento do odor axilar, quando ele surge antes desse período, a gente tem que ficar atento. Porque pode ser uma sinalização aí de alguma produção hormonal de forma precoce. Mas não é só hormônio, não é só puberdade que produz esses cheirinhos. Às vezes nós temos aí crianças mais novas que por uma colonização bacteriana da região axilar, por conta às vezes de alguma roupa, pode ter esse cheiro aí de forma eventual. Mas se surge antes do período natural da puberdade, sempre vale a pena a gente investigar, porque se for uma puberdade precoce, alguma produção hormonal antes do período esperado, a gente consegue identificar. É, doutor, já que a gente entrou nesse assunto um pouquinho, né, de puberdade, quais são as principais transformações no corpo aí do adolescente, né, da criança que está passando para a fase de adolescente que começam a surgir? Certo. Na menina, o primeiro sinal de puberdade é o surgimento do broto mamário. Quando a gente fala em puberdade na menina, eu acho que o grande tema aí, o grande mito é a primeira menstruação, mas ela só ocorre cerca de dois anos, dois anos e meio após o surgimento do broto mamário. Então, se é para dar uma dica, para a gente ficar atento a um surgimento, é justamente do broto mamário, que ele pega aí o início da puberdade. Já no menino, é um pouquinho mais difícil a identificação do sinal de puberdade, porque o primeiro sinal é o aumento do volume do testículo. Então, pensa, já é um órgão que fica escondido dentro de uma bolsa e que não tem uma avaliação aí tão visual quanto a mama. Então, a gente acaba tendo que ficar um pouquinho mais atento para saber que iniciou. Junto com isso, pode ter aí o desenvolvimento, o surgimento tanto do odor axilar e o surgimento dos pelos pubianos. E por isso que os pais devem ficar atentos também, né, doutor? Eu acho que na hora de comprar esses produtos, o senhor, como médico, tem alguma orientação, alguma dica para os pais na hora de comprar ou um desodorante ou um antitranspirante? Certo. Quando a gente fala de desodorante, a primeira coisa que facilita um pouquinho a busca dos pais é procurar por linhas infantis. Mas nem todas as linhas infantis obedecem aí a orientação certinha da Anvisa. Porque um desodorante, para ser liberado para criança após os oito anos, ele não pode ter álcool, ele não pode ter parabeno e nem alumínio. Então a gente tem que estar de olho nessa composição. Não é só porque é uma linha infantil que você vai lá e pega aquele desodorante. Então dá uma olhada, virar o rótulo e dar uma olhadinha ali na composição. Ficar atento se é um produto isento de alumínio, álcool e parabeno. E no caso dos antitranspirantes, também existe alguma orientação, alguma dica? Não, aí não tem nenhuma dica específica. Por isso que eles já são liberados só após os doze. E o uso não oferece qualquer risco, então? Na verdade, é um uso mais seguro após os doze. Porque se a gente parar para pensar, com doze anos, realmente a maior parte das pessoas, aí grande parte desses adolescentes, já estão num período de puberdade. Doutor Miguel, e agora para aqueles pais, que eles não querem investir nesses produtos, querem uma coisa mais natural, não querem que as crianças ou os adolescentes tenham contato com essas substâncias químicas. Quais são as alternativas, então, para evitar aquele odor, e também proporcionar o bem-estar, o cuidado da criança e do adolescente? É, e uma coisa legal é que essa dica não serve só para os pais que não querem colocar crianças expostas às desodorantes. Também serve para os pais de crianças menores aí, de oito anos, onde o desodorante ainda não está aprovado. Nós temos substâncias que ajudam na limpeza, na descolonização das bactérias da região da axila, como leite de magnésio, leite de rosas, que você pode usar aí após o banho para tentar fazer uma limpeza e uma descolonização. Porque muitas vezes, esse cheirinho, ele vem muito relacionado ao aumento da proliferação ali, da localização dessas bactérias. E além desses produtos, existem outros produtos? Eu vejo muita gente falar sobre talco também, que usa um pouquinho daquele talco. Como os nenéns usam, né? Isso também é recomendado, doutor? O talco já não entra tanto como uma recomendação, por ser uma região de produção aí de suor. As glândulas sudorívoras, elas funcionam. O talco pode obstruir um pouquinho essa produção de suor e acabar trazendo problemas secundários a isso. No caso, o senhor comentou sobre o leite de magnésio, né? Como que ele seria aplicado na região das axilas? É simples? Simples. Pega o vidrinho, pode aplicar com um algodãozinho, passando após o banho. Uma aplicação muito semelhante que seria ali com leite de rosas. Bem parecido, então. Uhum. E doutor, qual que é a importância, né? Você como estudioso da área, desses estudos, apontando aí sobre a idade ideal para o uso de desodorantes? Qual que é a importância disso, né? Até mesmo para as crianças, para os pais? O que que acontece? Os desodorantes, como diversos outros cosméticos, eles, dependendo da sua composição, eles podem conter ali substâncias que a gente chama de desreguladores endócrinos. O que são esses desreguladores endócrinos? São substâncias que a gente tem contato, às vezes, ao longo do nosso dia a dia, que interfere na produção de várias cascatas aí da nossa produção hormonal. Não só de puberdade, como vários outros. Então, se a gente consegue proteger a criança, evitar o contato dela de forma precoce aos desreguladores endócrinos, a gente acaba trazendo uma proteção mais geral a ela. É interessante, né, doutor? Porque muita gente acha que passando um creme, um produto, aquilo é superficial, mas ele entra na corrente sanguínea, é isso? Exatamente. Na verdade, esses desreguladores endócrinos, eles podem estar presentes em esmalte, maquiagem, cremes, em diversas substâncias aí, principalmente dessa parte cosmética. Sabonetes, shampoos, você tem que estar atento realmente a isso daí. Falando, né, sobre essa desregulação que pode acontecer, então a gente teria que ficar mais atento aos produtos naturais, da linha vegana. Essa seria a orientação mais ideal, a gente pode dizer? É, se a gente for olhar de uma forma mais abrangente, sim. Quanto mais natural for o produto, melhor pra gente. Então, a chance dele ter ali um componente que é um desregulador endócrino é menor. Então, uma forma é isso, ficar de olho em produtos mais naturais, a outra é ficar de olho em produtos de linhas infantis, mas isso também não tira completamente a chance daquele produto em específico ter um desregulador endócrino. Então, é ficar de olho ali mesmo na composição, pedir conselho ao pediatra, falar, olha, eu tô pensando, qual desodorante que você indica, qual shampoo? Geralmente as linhas infantis diminuem aí o risco de um contato com desregulador endócrino. Mas tem diversas aí que tem aí componentes que não são indicados. doutor Miguel, como a gente comentou sobre essa desregulação, eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho o que acontece quando os hormônios estão bagunçados, como que isso reflete no corpo da criança e do adolescente? Na verdade, não tem uma forma específica e única pra isso. Se a gente parar pra pensar que diversas funções do nosso organismo são decorrentes, aí tem uma influência muito grande de produção hormonal, e a gente fala que hormônios são hormônios de tireoide, hormônios de puberdade, tem aí prolactina, tem diversos hormônios. Então, a manifestação clínica que a gente pode apresentar vai de acordo com a desregulação daquele eixo em específico. A grande preocupação que a gente consegue ver muito em estudos que tem aumentado é a puberdade precoce. Então, essa desregulação, esse descontrole do eixo de produção de hormônios de puberdade. Doutor, pra gente encerrar aqui nosso quadro, gostaria que você então reforçasse essas orientações, essas recomendações para os pais que acompanharam aqui, que estão acompanhando, enfim, o nosso tema sobre o uso dos desodorantes. Certo. Então, eu acho que o que tem que chamar a nossa atenção, que a gente tem que estar bem atento é o seguinte, se o odor axilar surge antes dos oito anos nas meninas ou dos nove nos meninos, não quer dizer que há um problema específico aí, mas essa criança merece uma avaliação. Quando ele está presente após os oito, nós temos aí a opção de usar desodorantes, desde que esses desodorantes não contenham aí na sua composição alumínio, álcool e parabeno. Já, e uma coisa para ficar atento também, que desodorante não é a mesma coisa que antitranspirante. Os antitranspirantes só estão liberados após os doze anos. Tá, jóia, então, doutor. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso quadro. De nada, eu que agradeço. Tchau. Obrigada também pela sua companhia. Você pode conferir todos os quadros da nossa programação no YouTube da TV Câmara Campinas e também não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até o próximo Saúde Agora! Meio dia, mais 51 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta quinta-feira. Você que tem animal de estimação em casa, quando precisa dar remédio, tem dificuldades? Ou é da turma que prefere dar fitoterápico para o animal? Hoje, no quadro É o Bicho, você aprende todos os alertas sobre a automedicação. Você sabe como administrar e dosar os medicamentos do seu pet? Não? Então se liga nas dicas do É o Bicho. Os manipulados são muito importantes no tratamento de doenças, mas é preciso cuidado, pois existem plantas naturais que têm substâncias tóxicas que, se usadas em doses erradas no corpo do animal, podem trazer efeitos colaterais, levando à morte. Quando a gente fala de fitoterapia, eu estou dizendo que existe um produto que foi feito à base de uma planta medicinal. e aí esse produto tem testes de segurança e eficácia. E se ele for endereçado para utilizar em cães e gatos, ele pode ser utilizado com segurança. Mas o que a gente vê na prática é que geralmente a população acaba utilizando algumas plantas, que são essas plantas medicinais, que são utilizadas para serem feitos os fitoterápicos de forma caseira. Então, um chá, por exemplo, de salsinha, um chá, uma compressa com arnica. Existem algumas plantas que podem, sim, ser utilizadas, mas é relevante a gente pensar, sim, que a toxicidade está diretamente relacionada também à dose. Então, você sai de uma medicação que ela pode ser benéfica numa dose adequada para um problema de saúde para o animal, uma situação de toxicidade, se essa dose for elevada. Isso tanto para situações de fitoterapia ou usando mesmo plantas medicinais em casa, fazendo chazinhos, como mesmo para a alopatia, para os remédios tradicionais. Então, eu acho que essas noças são importantes da gente explicar a diferença. O uso indiscriminado de plantas como folhas, caules, raízes, flores e sementes pode ser prejudicial à saúde se usado incorretamente. Por isso, é necessário sempre ficar atento ao medicamento utilizado e ponderar o risco e benefício com garantia que o produto tenha passado por pesquisas e que seja eficiente. Algumas plantas não têm uma característica tão ruim de toxicidade, mas algumas a gente tem um limiar próximo de poder haver toxicidade. E tem uma coisa que é importante é que às vezes a gente quer colocar para os nossos animais aquilo que é bom para a gente, mas nem tudo que nós utilizamos, nós seres humanos utilizamos, pode ser utilizado em cães e gatos. Principalmente felinos que têm uma série de particularidades para uma série de questões metabólicas mesmo, para algumas medicações e outras coisas. Então, essa transferência não pode ser automática. Ah, eu uso um chá, sei lá, um chá preto para alguma coisa, em específico vou transferir, vou também fazer para o meu animal. Não. Então, existem chás, por exemplo, ou plantas, né, guaraná, próprio cacau, né, que têm uma alta quantidade de chantina que é tóxico. Então, nós humanos podemos, mas os animais não podem. Então, isso é um exemplo, mas existem vários outros exemplos. Então, por exemplo, a anica, né, que o pessoal acaba utilizando bastante. A gente pode fazer uma infusão de anica para utilizar como um efeito anti-inflamatório, local, uma coisa tópica, usar numa compressa, mas se der via oral para o animal, é tóxico. Então, são várias coisas que são importantes. A via de administração, então, se você está usando o tópico ou se você está fazendo via oral, quer dizer, numa condição sistêmica, né, a dose e como é feito. Porque, às vezes, a gente quer uma determinada substância daquela planta, né, e dependendo de como é feito o preparo, você destrói todas aquelas substâncias que você estaria buscando. Então, as folhas, por exemplo, a gente não pode ferver. Então, a gente tem que colocar as folhas numa água já que foi, que está numa situação de água quente, né, mas a gente faz uma infusão daquelas folhas. Se você ferve a folha, você perde muitas características daquela substância que você está querendo, né. Então, até para trabalhar com essa parte da fitoterapia, tem que saber manusear. Não é fazer aquela receita, né, que a vizinha vai lá e indica que o tiozinho que trabalha lá no sítio faz e oferta ali para os animais, não é isso. Tem que ter todo esse conhecimento. Exato. É importante falar que, assim, a fitoterapia ou a utilização de plantas medicinais em casa, né, mesmo que não tenha passado por processos aí de registro e tudo mais, é uma medicina excelente. Ela vem aí, é uma medicina muito antiga, né, né, nos primórdios lá atrás, as civilizações antigas utilizavam as plantas como remédios, né, assim, então, tem sim os seus efeitos, mas tem os seus efeitos que podem caminhar tanto para o bem como para o mal, né, do animal. E uma situação de toxicidade, muitas vezes, dependendo da planta, não dá tempo da gente socorrer o animal. É preciso que o tutor também fique de olhos bem abertos no comportamento do seu cachorro. Isso porque, pelo instinto, costumam comer plantas e grama. Para os tutores terem um pouquinho de cuidado, então, lírio, comigo ninguém pode, espada de São Jorge, né, aquela coloridinha que a gente chama de Maria Sem Vergonha, não sei o nome técnico dela, né, específico, científico dela, mas são plantas tóxicas, né, que a gente tem que tomar bastante cuidado. É porque tem aquele mito, né, que o animalzinho está com problema, está com má digestão, deixa ele comer grama, deixa ele comer plantinha. Não, o tutor sempre tem que estar ali vigiando o animal de casa, porque eles são eternas crianças, né, que não crescem. Exato, é isso mesmo. E comeu alguma plantinha, viu algum sinal de intoxicação, então, começou a ficar nauseado, começou a ter o excesso de produção de saliva, vômito, diarreia, em coordenação, né, sentiu o animal um pouco mais eufórico, qualquer uma dessas situações em conjunto ou isoladas, sabendo que o animal pode ter comido alguma plantinha de casa, tem que trazer para o médico veterinário. Esquecer ou até mesmo atrasar a hora de tomar os remédios pode atrapalhar o tratamento de modo geral. Sem fazer o que foi indicado pelo veterinário, o tratamento pode não ter resultados esperados ou até mesmo agravar o problema de saúde. Tem aqueles cachorrinhos que são bem danados que o tutor dá, eles escondem dentro da boca, sai correndo, é a hora que o tutor vai ver o comprimido estar lá no chão. E aí acaba não fazendo efeito, não tendo uma melhora do quadro, porque ele não tomou o comprimido. Também tem aqueles cachorrinhos que saem correndo ou que ficam bravos, tudo isso pode acontecer. E aí o tutor acaba tendo bastante dificuldade de administrar as medicações. E como que acontece? Porque parece que quando a gente vai dar um remédio para o cachorro, parece que na hora ele percebe. Sim. Vocês já estudaram essa percepção, eles são espertos, como que é esse sentido do animal? Eles são muito espertos, mas eles esquecem rápido também. Qual é a melhor situação? Ser rápido, de primeira. Eu sei que é um pouco mais difícil, mais complicadinho, mas se você acertar de primeira, a chance de sucesso é muito grande. porque se você na primeira tentativa não dá certo, aí na segunda já vai ficando mais difícil, aí ele já entendeu que é um remédio e não vai dar certo. Então, deu o comprimido, tenta de primeira, não conseguiu de primeira, espera uns minutinhos, dá uma voltinha para ele esquecer e aí você tenta novamente. Porque se você ficar tentando no mesmo momento, vai só estressar. Estressa tanto o animalzinho como o seu tutor. então o legal é dar aquele respiro, aquela acalmada, esperar o animal esquecer e de novo. E aí de novo, aí tenta de primeira e de novo. O pessoal de casa costuma, às vezes, colocar o remédio na salsicha, em uma mortadela, em pedacinhos de comida, até mesmo de pão. Isso pode acontecer? Funciona? O importante é que, às vezes, o tutor pode pensar, o animal já ingeriu comprimido, tá ok. Tá ok mesmo? Não, não tá. Eu sei que é uma prática muito comum de 90% das pessoas, a gente já vem lá daquela geração dos nossos pais, vamos colocar lá na salsicha, embutidos, já não é bom para eles, nem para a gente é bom, então para eles também não é interessante. Como eles estão sendo medicados, possivelmente ele já tem uma doença de base ou uma gastrite, ou já está tomando antibiótico anti-inflamatório, já está mexendo com esse estômago e essa salsicha, esse pão, esse embutido, só vai acabar piorando essa situação. Então, não é interessante. O bom é realmente não dar dentro da salsicha, até porque a salsicha, ela tem uma capa protetora que quando você coloca o comprimido lá dentro, até chegar nesse estômago, a gente perde muito da reação desse comprimido. Então, não é nada interessante mesmo. E existem dicas de como dar o remédio para o seu pet. Essa aqui é a Julie. A gente tem várias formas de administrar, né? Uma bem legal, que eu gosto bastante, é você pegar a mão que você tem mais firmeza, você vai centralizar. Julie, é danada! Aqui, já peguei uma cachorrinha mais... Ó, você direciona aqui e enfia na boquinha, né? Então, você vai, com a sua mão que você tem mais firmeza, você posiciona a cabecinha, ó, Julie, assim, ó, assim, aí você posiciona a cabecinha para ela ficar retinha, certo? Outra dica legal é você posicionar a cabecinha, colocar lá na boquinha, muito bem, e fazer esse movimento no narizinho. Ela vai deglutir, tá certo? Aqui a gente tem raçãozinha, né? Então, pode dar, né, Julie? Outra dica legal é sempre manter a cabecinha nessa posição, esticadinha para cima, porque aqui evita que faça falsa via e esse comprimido não vá para esôfago, estômago, intestino e vá para pulmão, tá? Então, sempre manter a cabecinha nessa direção para que fique livre aqui, para que esse comprimido possa descer com facilidade. Doutora, qual é o estímulo do nariz quando você faz esse estímulo? Eles acabam tendo o reflexo de deglutição e aí eles acabam engolindo com mais facilidade. Assim, serve também para os colírios, né, que é uma grande dificuldade de administração. Então, você segura aqui a cabecinha e vai com o colírio no olhinho, né? E aí também ajuda bastante. O gato, ele tem uma outra técnica que é bem legal, é você sentar, virar ele de bruço e aí você administra no cantinho da boca. e aí e aí e aí e aí e aí quinta-feira ensolarada aqui em Campinas, mas no início da noite os ventos devem soprar com intensidade. E com isso, amanhã, sexta-feira, o dia vai ser instável, com o sol aparecendo entre nuvens, mas tem previsão de chuva aí, principalmente para a tarde. Sexta-feira também com temperaturas elevadas, hein? Olha só, elas já estão aqui na minha tela. Então, amanhã, 18 de outubro, mínima de 18 graus. Ao longo do dia, a temperatura sobe, podendo chegar aos 33 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã, na sexta-feira, ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.